Música Você citou o grande príncipe, o mestre da gentileza de Seu Lopes Outra grande coincidência para a gente tocar um pouco nessa época sua De você com o de Seu Lopes Porque é considerado uma das maiores injustiças da seleção brasileira O de Seu Lopes não ter ido para a Copa de 70 Mas quem viveu a década de 80 sabe que outra grande injustiça E que falam-se pouco e que eu sei que você vai fazer mais ou menos Você vai fazer um jogo de política para não falar mal do falecido técnico Foi a injustiça com você na Copa de 86 Levar o Elzo para a Copa e não te levar O Elzo foi direto, a primeira convocação dele foi para a Copa do Mundo E se você perguntar o Ronaldo Nazaré na época Só para falar, o treinador era o Tele Santana O Elzo era do Atlético Eu achei que eu ia O doutor Ronaldo falou, Douglas, está certinho Chegara a só andar o Cruzeiro, pedir documentação O Cruzeiro foi só andar Tudo, tudo, meu número, tudo Eu estava assim, praticamente Só que teve uma decisão do Mineirão Eu e o Elzo batemos, trombamos de cabeça Ele pôs uma bandagem Aquilo ali deve ter Não conheci muito o Tele Santana pessoalmente Mas deve ter feito ele pensar lá Porque ele já realmente era atleticano e tal Mas eu acho que porque eu já tinha disputado uma Copa América De 83 Eu achei que eu ia também Mais porque o doutor Ronaldo falou Douglas, estou certinho E aí realmente eu estava bem naquele ano Disputando o Brasileiro e tal Teve essa frustração E teve nas Olimpíadas de Seul também Você fez o gol Mas na Olimpíada foi eu que machucou Mas lá foi culpa minha mesmo Não, culpa não Foi uma fatalidade Mas assim, acabou que a Seleção E o teu gol classificou o Brasil para o Seul Ficou faltando Um passo a mais ali na Seleção Brasileira Então, porque eu fui Eu machuquei lá Voltei sozinho Aí o Andrade foi no meu lugar Você lembra esse gol contra o Peru Pelo pré-olímpico? Esse jogo estava passando para cá na Globo O Zagallo era comentarista da Globo Vocês devem saber esse caso O Zagallo estava comentando Isso é muito engraçado O Brasil perdeu de 1 a 0 E o Zagallo está assim Tem que tirar o Douglas Porque queria colocar um meio Ou um atacante no seu lugar Tem que tirar o Douglas No que ele fecha a bola Você chuta e é gol Ele acabou de falar Tem que tirar o Douglas Eu, tadinho do Zagallo Não estou falando mal do Zagallo Mas é muito engraçado esse lance Foi uma pressão Porque quem ficou no banco Foi o volante do São Paulo Na época Um morinho Não esqueço o nome dele agora Chorou Ele queria jogar de todo jeito E aí Bernardo Bernardo Muito joia e tal Mas o cara vindo do São Paulo Ele achava que na seleção Ele tinha que jogar Tinha que jogar Era campeão brasileiro do ano anterior E eles já tinham Esse pré-olímpico É um negócio impressionante Como o Rio e São Paulo Tinha muita força A Adidas Já tinha feito contrato Com o Rio e São Paulo Ficou Minas e Rio Grande do Sul Eu, Geraldão Valdo O pessoal estava sem Sem contrato Quando de repente Bateram no meu quarto Lá e tal Eu abri assim Desesperado Veio os jornalistas Todos falando Anunciaram você É o capitão da seleção O senhor Casalberto Me deu essa moral E tal E aí Eu que fui o capitão Lá Aí A Puma Já rapidamente O cara Ranz Eu acho O cara da Puma Já veio Não era querer falar Aqui agora Eu falei Gente Mas tem poucos jogadores aqui Vocês não vão fazer só comigo Fazer com o resto Aqui em Minas Ele falou Não Nós vamos fazer com o resto Aí já fez Com Minas e São Paulo Minas e Rio Grande do Sul E aí foi legal Era uma briga Era um negócio de dinheiro Os caras fizeram até Com a gente Um negócio melhor ainda Se passasse o jogo Até tal hora Para tal país Ganhava mais E foi um negócio Muito legal Que a gente fez Que ainda Salvamos E ganhamos O pré-olímpico E ganhamos